Atenção pais e alunos, vocês que nos acompanham aqui no programa NPTV Notícias, notícia agora do estado do Paraná pra você, tá? Ratinho Júnior, governador, autoriza a retomada de aulas presenciais em todo o estado. Os detalhes dessa notícia pra você, que vale o seu compartilhamento, inclusive, a partir de agora no NPTV Notícias. O governador Ratinho Júnior do PSD assinou um decreto autorizando a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Paraná. O texto foi publicado ontem pelo Diário Oficial do Estado. A medida também vale para as universidades estaduais. As aulas estão suspensas desde março do ano passado, após o início da pandemia do Covid-19. As aulas devem ser reiniciadas no próximo dia 18 de fevereiro. Em dezembro, a Secretaria de Estado da Educação havia divulgado que elas seriam retomadas em formato híbrido, com parte dos alunos assistindo às aulas de forma presencial nas escolas, enquanto o restante dos estudantes acompanha, simultaneamente, a mesma aula de maneira remota. A intenção é que haja um revezamento semanal entre os estudantes dentro do próprio sistema. Na ocasião, o governador afirmou que a prioridade será dos alunos que não têm acesso à tecnologia em casa, como um computador ou aparelho de telefone celular. O governo do Estado já subsidia atualmente com a programação de ensino à distância, a internet de quem não tem condições de pagar por um provedor. Quem não se enquadrar na categoria poderá seguir o modelo atual com a impressão do material didático. Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, cerca de 5% dos matriculados na rede se encontram nesta condição. De acordo com a Secretaria, os colégios estaduais vão adotar as medidas do Protocolo de Prevenção contra a Covid-19, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, seguindo o mesmo modelo já usado no retorno de atividades extracurriculares no fim de outubro. Entre outros itens, haverá a medição de temperatura na entrada das escolas, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre alunos, além da disponibilização de álcool em gel dentro da escola. A capacidade da sala de aula também será reduzida a, no máximo, 50% da ocupação normal. Pensamos em salas de aula com 8 a 10 alunos no máximo, seguindo, fielmente, os protocolos exigidos pela Secretaria da Saúde, ressaltou o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder. Paralelamente, um novo modelo de transmissão de aulas remotas será adotado. A nova formulação das aulas à distância, explicou Feder, permitirá maior interação com os estudantes. Com transmissão das aulas presenciais via Google Meet, já usado em 2020 pelos professores da rede. No começo do ano, essa transmissão será feita através de notebooks, mas a intenção é integrar um novo equipamento, atualmente em fase de testes pela Secretaria, para substituí-los. Cada sala de aula terá ainda ponto de acesso Wi-Fi e uma TV LED, instalada em um suporte, conectada a um computador com acesso à internet e a uma câmera com microfone. Assim, o professor dará aula aos alunos que estão na sala, ao mesmo tempo em que poderá ver e interagir com os que estão em casa, transmitindo a todos o mesmo conteúdo. A modalidade permite, portanto, um ensino completo, interativo e dinâmico. O investimento por parte do governo do Estado na modernização do processo de transmissão será de R$ 70 milhões. A confirmação da presença dos alunos nas escolas será feita por pais ou responsáveis legais, que assinarão um documento autorizando a ida do estudante. Eles terão liberdade para aderir ou não ao modelo presencial. Profissionais do grupo de risco, por exemplo, estão liberados das atividades presenciais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti